Considerando que as pessoas e as plantas crescem e definham debaixo do mesmo céu, tão logo se gabam da força da juventude e já começa a decadência. Quando compus canções a partir dos sonetos ou quando encaixei sonetos nas canções que eu já tinha, aquilo foi muito satisfatório pra mim. Mas fiquei com a questão, qual vai ser esse equilíbrio delicado entre literatura e rock'n'roll num show ou num espetáculo? Como você equaliza coisas aparentemente tão diferentes? Até outro dia era ali que os pássaros cantavam. Agora, o fim do dia, a última luz é o que se vê. O sol já se pôs e logo a escuridão vem nos fazer descansar. O sol já se pôs e logo a escuridão vem nos fazer descansar. E pra quem nunca imaginou que a poesia de Shakespeare pudesse se relacionar bem com rock'n'roll, vem a ver o nosso espetáculo. Esse projeto tá só começando. True love定's nothing, nothing. Oh! 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 Muito obrigado